Pensava em você O mundo girou, o sonho acabou, você me deixou, uou Não sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí existe em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda eu tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ai Ainda eu tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí existe em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda eu tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ai Ainda eu tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, ai, 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 ai Ainda eu tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ai Ainda eu tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não E não sabia